Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas fragrâncias nacionais que eu mais usei essa semana. Sim, Fê, conta aí o que você usou, o que você mais gostou também. Bora lá que eu vou contar tudo, gente. Bora bater papo, bora compartilhar aqui juntinho no canal. Vamos lá. Bom, eu usei muitas fragrâncias que foram lançadas agora, né? Uma delas foi o perfume nacional maravilhoso que eu fiz uma resenha agora há pouco, né, gente, que é o Namoa da Nuancielo. Ah, que delícia, que maravilha, que encanto de fragrância. Gente, pra quem não assistiu essa resenha ainda, vai lá, assistam e olha só, se apaixonem também, assim como eu estou apaixonada. Namoa é uma fragrância pra todas as estações do ano, um perfume floral com uma baunilha deliciosa de fundo e, assim, viciante. Eu usei Namoa, gente, de dia, de tarde, de noite, sério. Fê com moderação ou sem moderação? Eu usei sem moderação, tá, porque eu sou dessas. Sou dessas, tá bom, gente? Eu tive moderação pra poder usar, não. Que delícia de perfume, ó. Que trem bom. Pra quem tá aí do outro lado e pensa que perfume nacional é apenas o Boticário, Natura, Jequiti, Eldora, vocês estão tudo errado, gente. Nacional também temos In The Box e temos a Nuancielo. Então, Namoa, vão até o site, procurem saber a respeito dessa fragrância. Ela é na concentração extrato, aquela que tá no topo da perfumaria, tá? É algo muito, assim, superior. Então, gente, se eu amei, amei muito, 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 tá? Então, tá aí. Usei por demais Namoa. Usei também o da In The Box, né, gente? Também tem resenha aí no canal. Sensacional. Lumière Enchanté. Que que é isso, meu povo? São duas fragrâncias bem distintas. São completamente diferentes, tá? Não tem como falar. Fê, qual o melhor? Namoa ou Lumière Enchanté? Não tem condições. São duas propostas, assim, olha. Bem longe uma da outra, tá? Tem que ter os dois mesmo na coleção. Nossa, que delícia. Que maravilha! Eita, que isso é bom por demais. Sente daí que eu sinto daqui, filha, que eu não consigo ficar apenas cheirando no burrifador. A pessoa aqui tem que sentir no ar essa delícia de fragrância. Pegou daí do outro lado? Que sensacional. Esse daqui, ele puxa mais para um floral sofisticado, requintado, marcante, envolvente. O ventre, ele tem uma proposta característica de ser um perfume mais, um pouco mais ousado. Porém, ele não é invasivo. Gente, esse perfume tem tudo de marcante, mas sem ser invasivo. A concentração dessa fragrância é parfum, tá bom, meu povo? É parfum, sim! Então, aqui tem muita qualidade, tem um cheiro incrível, que vai ser diferenciado de tudo que vocês também têm aí na coleção, tá? Porque ele não é igual, não é inspiração. É uma fragrância autoral, é algo único para a gente ter na coleção. Não vai ser mais do mesmo. Não vai ser apenas mais um aí na coleção de vocês. Não vai ser, gente. Sensacional. Podem comprar e podem se deliciar também com esse cheiro aí. O meu marido, toda vez que eu passo o Lumière Enchanté, ele fica doido. Sério mesmo. Ele fica alucinado, apaixonado, porque ele faz isso com a gente. É um perfume surreal de bom. Tem a resenha dele completíssima aí no canal também. Se você pegou, chegou agora aqui, não me conhece, filha, vai lá, pega, se inscreve. Faça aquela maratona de vídeos e fica por dentro de tudo que acontece aqui no mundo da perfumaria. E aqui no meu canal também, próxima fragrância que eu usei e foi recém lançada, é o lindo da Natura. Aqui, gente. Que que é isso? Paulo Santo, Paulo Santo. Eita, essencial maravilhoso, gente. Que fragrância é essa? É surreal. Eu achei que chegaria um perfume extremamente amadeirado, com aquela pegada de madeiras masculinas. Isso, aquele perfume puxado no masculino. E não, ele me surpreendeu muito positivamente, tá? Porque eu estou encantada com o Paulo Santo. Sério mesmo. Já é um dos melhores da linha essencial da Natura de toda a minha coleção, tá? Então, eu me apaixonei, me encantei. Fê, gostou mesmo? Gostei, gente. De verdade, tá? Um outro perfume recém lançado também da Natura é o Ecos Capitú. Esse daqui, ele já é mais... Olha só. Ele tem uma floralidade. Ele abre com um frescor delicioso. Aí depois ele vai assentando na pele. Vai trazendo mais floralidade. E no fundinho dele, eu vou sentindo um tanto que ele é adocicadinho. Nada enjoativo, mas ele tem o do sor, sim, que não vem da baunilha, que vem do lado frutado da fragrância. É do lado frutado e também do lado da floralidade. Aquele cheiro gostoso de flores adocicadas. Então, gente, é o Ecos Frescor de Capitú. Que delícia, que delícia. Fê, é doce? Não, gente. Eu não estou dizendo que ele é doce. De jeito nenhum, tá? Ele é um perfume fácil de usar, fácil de agradar, fácil de presentear também. E muitíssimo confortável. Tá aí pra vocês essa opção maravilhosa da Natura, tá, gente? Compra logo, porque vai que eles tiram de linha. Assim como fizeram com o Encantos de Capitú, né? Na resenha dessa fragrância, eu contei pra vocês também que o Encantos de Capitú, ele era mais adocicado. E esse daqui, ele veio mais floral e almiscarado, tá bom, gente? Então, eu super amei, assim, de verdade. Agora, vamos lá. Também, eu pego o meu recém-lançado. Um recém-lançado da Eudora. É qual, é qual, é qual? Que eu estou completamente enlouquecida com essa fragrância. É o Magnifique. Esse lindo aqui, que tem o formato de um botão de rosa. Isso mesmo, meu povo. O Magnifique é sensacional. Aqui, vocês irão encontrar uma rosa cortante, afiada, juntamente com o toque de muita magnólia, tá? E almiscar. Tem frutado também, Fê? Tem frutado, mas ele não é doce, de jeito nenhum. Ele não é um frutado doce, tá? Ah, ele é um floral levemente frutado, com muito almiscar de fundo e algumas madeiras também, que deixam essa fragrância extremamente luxuosa, tá? Apaixonada com ela, apaixonada. Agora, vamos lá. De próxima fragrância. Esse daqui é da marca O Boticário. E é o Celebre Sua Força. Esse bonitinho aqui, né, gente? Que tem bastante framboesa de saída, né? Sente daí que eu sinto daqui. Olha que delícia. Ele é bem alegre. É bem pra cima. Alto astral. Aquela fragrância que, como eu contei na resenha, tem cheiro de celebração. Tem cheiro de festividade. Ele não tem cheiro de força, igual o que diz, né? Celebre Sua Força. Não, filha. A força você tira daí, tá? Tira a força e deixa só o Celebre mesmo, que é isso que vocês irão sentir. Uma fragrância alegre e festiva e com essa saída deliciosa de mandarina, juntamente com a framboesa e esse toque de almíscar no fundo. Então, também gostei muito e tá aí aprovado pra vocês. Eu gostei do preço. Gostei do preço, gostei do cheiro. O desempenho dele não é grandioso, monstruoso, aquela coisa toda, né? Muito não. Mas assim, eu gostei também, gente. Eu paguei 69,90 no Celebre Sua Força, tá? Pra mim, de verdade, valeu. Ok, gente? Agora vamos lá, próxima fragrância. Também da marca O Boticário. Carpe Diem, né? Esse bonitinho aqui, meu povo. Eu tinha do frasco branco. Eu me desfiz do frasco branco que foram... Vocês lembram que foram relançados de 2019? Foi 2018 pra 2019? Foi isso? Não sei. Só sei que eu comprei toda a coleção, né? Aí foi ficando frasco branco com frasco, assim, meio leitoso e transparente. Gente, bagunçou toda a minha coleção e eu estou me desfazendo um pouco, né? Eu estou me desfazendo de alguns dos frascos brancos e estou ficando apenas com esses aqui. Carpe Diem, pra quem não sabe, é um perfume floral vibrante, energizante, fresco, extremamente fresco. Gente, eu gosto. Eu gosto por demais, mas ele não fixa por muitas horas e projeta muito, tá? Ele tem um desempenho bem mediano. Agora, vamos lá. Um outro também que foi recém-lançado e eu usei essa semana é o maravilhoso Bala de Menta da Tipos. Que que é isso? Que que é isso, meu povo? Tá vendo? Não é só Natura, o Boticário, Eldora, Jequiti. Não, não, não. Os nacionais de outras marcas também estão ganhando muita atenção e muito espaço. E Underbox, Nuance Elo, Tipos, que é esse Bala de Menta aqui, que ele é super autoral, não é cópia de nada, tá bom, gente? É um perfume nacional autoral da Tipos. Olha que delícia esse frescor de saída, meu Deus. Eu sinto, gente, uma saída deliciosa daquela bala, daquela pastilha de menta. Isso mesmo. Aí depois ele vai secando na pele e vai ganhando mais dulçor. Ele vai ficando um pouco mais cremosinho e mais adocicado. Se eu amei, eu tô alucinada, eu tô apaixonada com essa fragrância. Todo mundo que sente fica louco. Todo mundo quer na hora, tá? Então esse daqui não tem erro. Pra você que gosta de pastilha de menta ou bala de menta, vai lá, filha, e se joga na Tipos que você vai amar, ok? Agora, a próxima fragrância que eu também estou usando por demais é o Pera e Gerânio da Marrogani. Essa linha dos exclusivos, né? Dos perfumes mais superiores. Isso mesmo. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Eu já gastei, gente. Não tem aquele frasquinho que vem pitititinho de 15ml? Eu acho que é isso, né? O frasquinho de 15ml eu já usei ele todo, ok? Agora eu estou fazendo o uso do meu frasco do Pera e Gerânio, ok? Fê, ele segue a mesma proposta olfativa de algum famoso que conhecemos? Segue sim, tá? Esse daqui vai na mesma família olfativa. Na mesma não. Ele é bem parecido, gente. Eu não vou enganar vocês. Não dá pra enganar, filha. Porque ele é bem parecido com o English Peer e Fresia da Jo Malone. Então, se vocês gostam por demais da Jo Malone, vai lá e arrasa com esse daqui. Porque ele não deixa nada a desejar. Muito pelo contrário. O desempenho do Pera e Gerânio é, olha, bem, bem, bem. Coloca superior nisso a água de colônia da Jo Malone, tá certo, gente? É muito superior de verdade. Então, tá aí essa opção maravilhosa. Agora, a próxima e última fragrância que eu usei. Fazia um tempão que eu não usava esse perfume. Aí eu peguei pra poder usar esses dias que eu tava com saudade. É o Chardonnay, também da Marrogani. Esse lindo aqui, gente, é como se fosse o Splash do Olympia. Isso, do Olympia de Paco Rabanne. Olha que lindo, olha que sensacional. Olha que maravilhoso é ele. E olha só, gente. É numa versão concentração Splash. Mas ele tem um desempenho, é DT, é DP quase, tá? Porque ele fixa na minha pele super bem. E ele projeta e exala mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E assim, tá de parabéns. Essa fragrância eu tenho há muito tempo na minha coleção. E fazia tempo, tempo, tempo que eu não usava. E fiquei com saudades. Aí, o que eu fiz? Eu usei você, né? Aqui diz que ele é um extrato de uvas Chardonnay, né? Pra quem não sabe, é um tipo de uva. Só que eu não sinto cheiro de uva, gente. Eu sinto cheiro do Olympia na versão eau de parfum mesmo. Porém, né? Numa versão um pouco mais suavizada. Um cadinho, um cadinho mais delicado, tá? Então, é isso, meu povo. Quer um top? Quer um top agora dos que eu mais gostei? Bora lá. Primeiro lugar, Fê. Qual você mais gostou? Primeiros lugares. Vamos lá, que eu não sei dizer qual é o meu primeiro lugar pra esses dois aqui, gente. Sério. Tô muito apaixonada. In the Box e no Ancielo. Vamos lá. Lumière Enchanté para usar na tarde e à noite. E na moa pra todas as horas. De dia, de tarde, de noite. Independente da estação do ano, ele cai bem em qualquer situação e ocasião, tá? E esse daqui é mais marcante. Ele é mais chamativo. Ele chamou mais a atenção do meu marido, tá, gente? O Lumière Enchanté. Ele gostou mais. Só que eu, eu não sei escolher não, gente. Eu não sei de verdade. Porque eles têm propostas olfativas bem diferentes. Entenderam? Então, esses dois ficam nos meus primeiros lugares. Agora, em segundo lugar, eu fico com o Magnifique da Eudora. Aí, depois, eu fico com o Pau Santo da Natura. Aí, depois, vamos lá. Eu fico... Ah, esse daqui, gente. Também queria colocar ele nos primeiros lugares. O Bala de Menta da Tipos, que é sensacional. Já perdi a colocação aqui. Peraí. Primeiro. Segundo. Terceiro. Então, ficou em quarto, né? Agora, vamos falar o quinto lugar. Quinto lugar, eu fico com Pera e Gerânio. Meu top semanal aqui, ok? Pera e Gerânio. Sexto lugar, Capitiu da Natura. Eita, que fresquinho gostoso esse daqui, gente. Um fresquinho com uma floralidade rosada. Perfeita pra ser usada também em qualquer situação e ocasião da vida. Tá aí essa opção pra vocês. Agora, eu... Tá vendo? Eu vou conversando e eu vou me perdendo. Na colocação do meu pódio. Do meu pódio das fragrâncias. Vou falar. Vou falando aleatório mesmo. Aí, depois, vem o Carpe Diem. Maravilhoso. Celebre sua força. Sensacional também. Floral frutado. Arrasador. E o Chardonnay. Não, não ficou por último, não, gente. É porque eu me perdi mesmo aqui na colocação do pódio, tá? Então, é isso, meu povo. Olha só. Beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Beijo grande no coração. Atenção!